A, B, A, D, B A, B, 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 A, B Eu não sei esse grande prato, mas eu digo que é muito mais Eu tenho que ficar em minha vida, eles dizemem que não vai redder Não, você diz que eu faço, eu faço de afwas Você diz que eu faço, eu faço de afwas É automaticamente, é um problema e eu fixo Então eu desinfecto seus beats, porque eu posso fazer isso Eu sei que nós fazemos nossas clipes mesmo Mesmo se está quente de aula, nós temos mais divertido Eu vou fazer com mil e-mãag , estiver durante, estou com um DNR Eu tenho um monte de cerveza sobre directo Eu, nutre o tenthor de Xbox, nós não temos de dilema Muito bem, får bilmiyorum A Daniela que diz, eu quero elebonar Eu Felipe para a SOS da Mas妙 que querorian de cerveza Eu tenho um jokes, você não tem uma d said Eu hazspением de f bölhouse Eu sei dizer wow, eles dizemem wow They dizem wow, eles dizemem we Turn up on a Thursday! Você dizem wow, eles dizemem ela Ze zeggen wow, ze zeggen wow Bem dezen grote prater, maar ik zeg doe het wel vaker Op mijn huid zitten die hater, ze zeggen je gaat niet redden Je ziet ik was af, ik doe de afwas Je ziet ik was af, ik doe de afwas Je ziet ik was af, en ik doe de afwas Ben hier in stopnotch, en ook nog niet van klas Jossel is een no-no, jij staat stil als een foto Boa O Le staged Mulia Espiritista Mor bully Mas Claro que eu Espiritista Igual Por quê? ali Me Se E Wow, wow 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 We doen shirtes op em doemsta Ze zeggen wow, hey, hey Ze zeggen wow, hey, hey Ze zeggen wow hey Turn up on a thursday yo Ze zeggen wow, hey Ze zeggen wow, hey Ze zeggen wow Ben die design grote prater Maar ik zeg doe het wel vaker ook Mijn huidzitten die haten Ze zeggen je gaat niet redden Nah, nah Je ziet ik was af cars Ik doe de av Você diz que eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço.